Olá, eu sou Amaro Fleck, professor de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais e esta é a quinta aula da disciplina Tópicos em Filosofia Política, uma introdução crítica ao neoliberalismo. Na aula de hoje vamos tentar responder a seguinte questão, o que é liberalismo? Nas últimas duas aulas eu apresentei os elementos destrutivos da doutrina neoliberal, isto é, a dupla crítica feita pelos neoliberais ao planejamento, entendido aqui como um amplo espectro de doutrinas e práticas socialistas e coletivistas. Nas próximas duas aulas eu apresentarei os elementos construtivos da doutrina neoliberal, a sua tentativa de reformular o liberalismo. Mas antes de passar para a análise destes elementos construtivos, cabe uma pergunta. O que é o liberalismo? Que corrente teórica é esta que os neoliberais pretendem reformular? A aula de hoje está inteiramente dedicada à resposta a esta questão. Ela é apenas uma espécie de digressão, ou melhor ainda, de prolegômenos para as próximas duas aulas, quando tentaremos responder não apenas o que há de neo em neoliberalismo, mas também o que há de liberalismo ou de liberal nessa doutrina. Eu já adianto que esta é uma questão bastante controversa, pois há quem considere Hayek, Friedman e companhia simplesmente como conservadores. Definir o que é o liberalismo não é uma questão fácil. Se neoliberalismo é um termo vago, usado de muitas formas, liberalismo é ainda mais. Mas o problema aqui é quase o oposto. Se a questão acerca do conceito de neoliberalismo é que raramente alguém se assume como neoliberal, a dificuldade com o conceito de liberalismo é que gente demais se autodesigna como liberal. Mas para defender coisas não apenas opostas, como muitas vezes excludentes. Ademais, há um problema de escopo temporal. Há quem fale de liberalismo para se referir a teorias que remontam ao século XVII, outros que preferem preservar o termo para a doutrina surgida no XIX. E tudo complica pela crise do liberalismo. liberalismo, ao final do século XIX, que resulta em uma fragmentação do campo liberal em diversas correntes. O liberalismo social, o novo liberalismo ou liberalismo moderno, o neoliberalismo, o assim chamado liberalismo clássico ou liberalismo conservador, etc. Decidi, para enfrentar a tarefa de oferecer uma definição e um panorama do liberalismo, simplesmente comentar o capítulo Liberalismo, que consta neste livro que vocês estão vendo a capa, Ideologias Políticas, uma introdução do cientista político britânico Andrew Haywood. Haywood apresenta um esquema geral desta ideologia política, bastante pertinente e bem trabalhado. Claramente simpático a esta ideologia, mas ainda assim um tanto problemático e com algumas lacunas. A aula, toda ela uma glosa mais ou menos livre sobre o capítulo de Haywood, está dividida em seis curtos blocos. No primeiro, menciono o elenco de autores classificados por ele como liberais. No segundo, comento os cinco elementos-chave da doutrina liberal. No terceiro, apresento a etimologia do termo. No quarto, expõe uma brevíssima história do liberalismo, para então falar da crença no livre-mercado, no laissez-faire, no quinto bloco, e de um estado pequeno, com intervenções mínimas, por assim dizer, vigia noturno, no derradeiro bloco desta aula. Haywood oferece um elenco de pensadores de figuras-chave da ideologia liberal. De acordo com ele, os principais teóricos liberais são John Locke, Adam Smith, Immanuel Kant, Thomas Jefferson, Jeremy Bentham, James Madison, John Stuart Mill, Thomas Hill Green e John Rawls. Haywood menciona também Robert Nozick, mas prefere classificá-lo como um conservador, e Isaiah Berlin, mas preferem elencá-lo como um multiculturalista. A lista deixa clara a preferência de Haywood por considerar o liberalismo como uma corrente teórica existente desde o século XVII, época em que o termo liberalismo sequer existia. Sem problemas, afinal, a autodesignação não deve servir como critério para estabelecer quem defende uma doutrina ou não, mas sim a concordância com parte importante dos elementos contidos nessa doutrina. A lista, no entanto, é bastante problemática. Afinal, os seis primeiros nomes não exatamente concordam com alguns dos elementos elencados pelo próprio Haywood como constitutivos do liberalismo, os quais logo mais veremos. Locke, Smith e Kant, assim como Jefferson e Madison, são muitas vezes considerados como pensadores republicanos. Eu mesmo prefiro utilizar este termo para me referir ao pensamento deles. Também reclamo a falta de alguns teóricos muito importantes do século XIX, notadamente o caso de Benjamin Constant e o de Alexis de Toqueville. Haywood sugere que há cinco elementos centrais na ideologia liberal. O primeiro é o individualismo, que está cortado aqui no vídeo. Individualismo define como sendo a crença na importância suprema do indivíduo sobre qualquer grupo social ou corpo coletivo. O individualismo ético defende que a sociedade deve ser construída de tal forma a beneficiar o indivíduo, concedendo prioridade moral aos direitos, necessidades e interesses individuais. Cabe lembrar a novidade disto. Se os indivíduos existem, por assim dizer, desde sempre como uma categoria ontológica, enquanto uma categoria social, o indivíduo desenraizado com uma história que pode ser descolada de sua comunidade, de seu território, é algo então recente, surgido a partir do desmantelo do feudalismo. Só neste momento surge algo como uma liberdade de profissão, na qual cabe ao indivíduo a escolha do ofício em que vai se especializar, uma escolha do território em que ele vai habitar, da fé religiosa ao qual será devoto, entre outros aspectos. O liberalismo será, desde seus primórdios, uma defesa desta individualidade nascente. De acordo com esta ideologia, cabe ao indivíduo a decisão de como ele será feliz, de como ele irá se realizar. E esta decisão terá prioridade frente a demandas sociais, a sua contribuição para a comunidade a qual pertence. O segundo dos aspectos é a liberdade. Cito novamente o Heywood. Os primeiros liberais, ou liberais clássicos, acreditavam na liberdade negativa. Isto é, em que a liberdade consiste em cada pessoa ser deixada sozinha, livre de interferência e capaz de atuar da forma como ele ou ela pudesse escolher. Essa concepção de liberdade é negativa, pois está baseada na ausência de restrições externas ou coações sobre o indivíduo. Liberais modernos, por outro lado, foram atraídos por uma concepção mais positiva de liberdade. Liberdade positiva, definida por Berling, Isaia Berling, como a capacidade de ser seu próprio senhor, de ser autônomo. O autodomínio exige que o indivíduo seja capaz de desenvolver habilidades e talentos, ampliar seu entendimento, realizar-se. Os liberais vão, portanto, adotar a concepção roubesiana de liberdade. Liberdade é a ausência de coerção de impedimentos para realizar um curso de ação. Concepção esta, que bem mais tarde, só a partir do século XX, vai passar a ser chamada como liberdade negativa. Grosso modo, todos os liberais nobicentistas, os liberais do século XIX, como Benjamin Constant, como Alexis de Toqueville, como John Stuart Mill, vão adotar esta concepção, que depois vai ser chamada de negativa de liberdade. É só com a crise do liberalismo que alguns liberais vão passar a privilegiar aspectos positivos da liberdade. Isso que ele comenta justamente como liberdade positiva, a saber a liberdade como autodeterminação, como autonomia, como ser senhor de seu destino. Por exemplo, participando, pelo menos participando, das deliberações sobre aqueles assuntos em que esse indivíduo é parte interessada. O terceiro aspecto mencionado pelo Haywood é a razão. Cito novamente o autor. Racionalismo enfatiza a capacidade dos seres humanos entenderem e explicarem o mundo e encontrarem soluções para problemas. Embora o racionalismo não dite as finalidades da conduta humana, ele certamente sugere como estes fins deveriam ser perseguidos. De uma perspectiva liberal, o uso da força é justificado ou pelos fundamentos da autodefesa ou como meios para conter a opressão, mas sempre e somente depois que a razão e a argumentação tiverem sido exauridas. O racionalismo liberal está intrinsecamente vinculado a uma concepção forte de progresso. Por meio do uso público da razão, da troca de argumentos, os homens aprimoram suas instituições e supostamente vencem ou venceriam a superstição, a ignorância. Há um elemento cumulativo e de aprendizado que conduziria da barbárie para a civilização. Por isso as sociedades tendem a resolver de forma cada vez mais pacífica e racional e por meio de argumentos, da troca de argumentos, os seus conflitos. Este é um motivo a mais para garantir e para defender a liberdade de expressão e de livre divulgação das ideias. O quarto dos elementos é uma crença na justiça ou a defesa da justiça. Diz o Haywood, a teoria liberal da justiça está baseada em uma crença em igualdade de vários tipos. Em primeiro lugar, o individualismo implica um compromisso com uma igualdade fundacional. Os seres humanos são considerados nascidos iguais no sentido de que cada indivíduo tem o mesmo valor moral, uma ideia incorporada na noção de direitos naturais ou direitos humanos. Em segundo, a igualdade fundacional implica uma crença na igualdade formal ou cidadania igual. A ideia é de que os indivíduos devem desfrutar do mesmo status formal dentro da sociedade, particularmente em termos da distribuição de direitos e prerrogativas. Em terceiro, os liberais subscrevem a crença na igualdade de oportunidades. Os liberais acreditam que é correto premiar o mérito. Na verdade, pensam que isto é essencial para incentivar as pessoas a realizarem seu potencial e desenvolverem os seus talentos. Uma concepção baseada na crítica ao paternalismo e, por consequência, na responsabilização do indivíduo. Justamente por isso, ela busca garantir condições sociais para o discurso meritocrático fazer algum sentido. Igualdade formal, igualdade de oportunidades e, mais tarde, no século XX, com o liberalismo social ou com o liberalismo igualitário, patamares mínimos de subsistência. Por fim, o quinto elemento fundamental do liberalismo vai ser a tolerância. Diz o rei Wood, a ética social liberal é caracterizada pela boa vontade em aceitar e, em muitos casos, celebrar a diversidade moral, cultural e política. Cabe enfatizar esta distinção entre aceitar e celebrar. Se Locke aceita a pluralidade de concepções religiosas e de vida boa, tanto porque é impossível demonstrar qual delas, de fato, é a melhor, pois nosso entendimento é falho. Os indícios, as provas que a gente tem sobre essas questões são fracas, quanto porque impedir esta pluralidade, ou seja, tentar garantir que todos vão ter a mesma fé, a mesma concepção de vida boa, resultaria em conflitos sangrentos com danos imensos, de modo que é racional abdicar da tentativa de se viver em uma comunidade fundada numa só fé. Isso para Locke, já para Mil, dois séculos depois, a melhor vida possível, e aí em termos muito mais enfásticos, muito mais fortes, é justamente aquela vivida em uma comunidade plural, com diferentes credos e concepções de vida boa. Isto é, a tolerância aceita por Locke e celebrada por Mil. Outro, né, outros dois autores que tentam fazer também uma apresentação sucinta e bastante pertinente do conceito de liberalismo é o Frieden e Steers, num livro que tem praticamente o mesmo título, tá, citado, mencionado nas referências no final da aula. Eles fazem um elenco levemente diferente desses cinco elementos, para eles são sete elementos, e salientam também a pluralidade, mas não apenas uma pluralidade como um dos elementos da doutrina liberal, mas como sendo também constitutivo do próprio liberalismo, no sentido de que não há um liberalismo, e sim vários liberalismos. Então, eu gostaria de mencionar apenas duas passagens dessa caracterização que aparece no Frieden e no Steers. Cito os dois autores. Todos os liberalismos parecem compartilhar sete conceitos centrais. Liberdade, individualidade, progresso, racionalidade, interesse geral, sociabilidade e poder limitado. Mas, assim como ocorre com todas as outras ideologias, diferentes variantes de liberalismo entendem estes componentes individuais de modos diferentes, situando-os em relação, em relações diferentes com cada outro componente, e traçando, a partir deles, recomendações concretas diferentes para a vida social e política. É claro que há limites para esta flexibilidade. Nem toda ideologia que afirma ser liberal, de fato, o é. É crucial, segundo a passagem, é crucial reconhecer que liberalismo não é um único fenômeno, mas um conjunto de semelhanças de família, com um histórico rico e complexo, e com várias formações contemporâneas contrastantes. Passo agora para a etimologia do termo liberal. De acordo com o Heywood, o termo liberal é usado desde o século XIV com uma ampla variedade de usos. O vocábulo latino liber se refere à classe de homens livres, em outras palavras, homens que não são nem servos, nem escravos. Pode também significar generoso, como em porções liberais de comida e bebida. Breve a parte aqui, esse é um uso muito mais comum na língua inglesa do que na língua portuguesa. Como em porções liberais de comida e bebida, ou em referência a atitudes sociais, designa receptividade ou compreensibilidade, uma cabeça aberta, uma mente aberta para outras ideias. Também é associado, cada vez mais, com as ideias de liberdade e escolha. O termo liberalismo, para denotar uma posição política, aparece muito mais tarde. Não foi usado antes do começo do século XIX, sendo empregado pela primeira vez na Espanha, em 1812. Por volta de 1840, o termo já era reconhecido em boa parte da Europa, com referência a um conjunto distinto de ideias políticas. Duas rápidas observações apenas. Os primeiros homens a se chamarem, falarem, olha, nós somos liberais e nós defendemos essas ideias políticas, de fato, foram espanhóis e estão somente aí por volta do ano de 1812. Talvez um pouco antes, mas entre 1810 e 1812. A situação é clara, quer dizer, historicamente bem documentada. Se trata do contexto das guerras napoleônicas. A França tinha invadido a Espanha. A Espanha tinha se reduzido a um enclave e, depois, ao longo de várias batalhas, ela vai recuperando o terreno. E, em 1810, o que restava da Espanha se reúne em uma assembleia constituinte, portanto, para fazer, fabricar uma nova constituição para a Espanha, para essa Espanha que começava a se libertar do domínio francês. e ela se reúne na província de Cádiz, na Andaluzia. E, bem, nesta província, na corte de Cádiz, como é chamada essa assembleia constituinte, ela vai ser composta por três facções, por deputados que estão divididos em três facções. Os absolutistas, os defensores da monarquia, os moderados e os liberais. A disputa central aqui é quem vai ficar, quem vai deter o poder soberano. Os absolutistas vão defender que o monarca espanhol detém o poder soberano no território espanhol. Os moderados vão defender que esse poder soberano deve ser dividido entre a coroa, a monarquia, e o parlamento, os deputados. Já os liberais vão defender que o poder soberano fique com o parlamento, seja inteiramente dado ao parlamento, que é o corpo representativo, este será o poder soberano no território espanhol. Notem o seguinte, os liberais não eram maioria nessa assembleia de Cádiz, mas eles eram muito bem organizados. E ser bem organizado é uma coisa muito importante. Por causa disso, os liberais foram bem-sucedidos, não apenas no sentido de que eles ganharam essa batalha, eles conseguiram fazer com que a Constituição desse o poder soberano ao parlamento, ao corpo representativo, mas eles também foram bem-sucedidos em eles terem dado nome às três facções. Ou seja, eles que chamavam os defensores da monarquia de absolutistas, eles que chamavam os defensores de um meio-termo de moderados, e eles que se autodenominavam de liberais. Então, a gente vai falar de liberais como uma posição consciente de si mesma, a partir desse momento, 1812, Espanha, Assembleia Constituinte de Cádiz, e notem que aqui é claramente já diretamente associado com a defesa de um governo representativo da soberania, como estando no parlamento. Isso é igualmente importante. Bom, se o termo liberal como posição política demora muito para aparecer, e essa é minha segunda observação quanto à etimologia, ele se dissemina muito rapidamente. Então, como diz o Heiudo, em 1840, o termo já era reconhecido em boa parte da Europa com referência a um conjunto distinto de ideias políticas, mas só como prova, como demonstração de quão rápido se disseminou o uso desse termo para designar um posicionamento político, uma ideologia política, um conjunto de ideias políticas. Basta mencionar que já em 1822 se fundou um partido no Brasil com o nome de Partido Liberal Radical. Então, muito rapidamente, o termo liberalismo pegou, pegou entre os Whigs ingleses, pegou na França, pegou ao longo da Europa, mas também na América Latina, também nos Estados Unidos. Passando para a história, uma brevíssima história aqui do liberalismo, começo com duas citações um pouco mais longas, as duas do Heiudo. Como uma crença política sistemática, o liberalismo não existiu antes do século XIX, mas ele foi baseado em ideias e teorias que se desenvolveram ao longo dos 300 anos anteriores. No entanto, o liberalismo, como uma ideologia desenvolvida, foi um produto do declínio do feudalismo na Europa e da ascensão, em seu lugar, de uma sociedade ou de um mercado capitalista. Em muitos aspectos, o liberalismo refletiu as aspirações das classes médias emergentes, cujos interesses conflitavam com o poder estabelecido dos monarcas absolutos e da aristocracia fundiária. As ideias liberais eram radicais. Elas queriam reformas fundamentais ou mesmo, às vezes, mudanças revolucionárias. A Revolução Inglesa do século XVII, a Revolução Americana de 1776 e a Revolução Francesa de 1789 encarnavam, cada uma delas, elementos que eram distintamente liberais, embora o termo liberal não estivesse ainda em uso. Liberais desafiaram o poder absoluto da monarquia, supostamente baseado na doutrina do direito divino dos reis, no lugar do absolutismo, eles defendiam um governo constitucional e, mais tarde, representativo. Segunda passagem. Não obstante, os desenvolvimentos históricos, desde o século XIX, influenciaram claramente a natureza e substância da ideologia liberal. O caráter do liberalismo mudou quando as classes médias emergentes tiveram sucesso em estabelecer seu domínio político e econômico. A borda radical, a franja radical, mesmo revolucionária, do liberalismo, enfraqueceu a cada sucesso liberal. Assim, o liberalismo se tornou cada vez mais conservador, defendendo menos mudanças e reformas e mais a manutenção das instituições existentes, em grande medida liberais. As ideias liberais tampouco permaneceram as mesmas. Do século XIX em diante, o progresso da industrialização levou os liberais a questionar e, de algum modo, revisar as ideias do primeiro liberalismo. Enquanto o primeiro liberalismo, o liberalismo clássico, pode ser definido pelo desejo da mínima interferência do governo na vida de seus cidadãos, o liberalismo moderno está associado à provisão de bem-estar e gestão econômica. Eu faria uma divisão levemente diferente, um pouco diferente da proposta pelo rei Urdo. Eu sugiro chamar de protoliberais os autores que defendiam o governo moderado e representativo, os direitos individuais e as práticas de tolerância, ainda no século XVII e XVIII. Ou seja, aqueles autores que antes eu mencionei como republicanos, eu acho que podem ser chamados também de protoliberais, na medida em que elementos do liberalismo e do republicanismo estão ali amalgamados ainda, não diferenciados ou não plenamente diferenciados. Então, Locke, Smith, Kant, Madison, Jefferson, eu acho que podem ser vistos também como protoliberais. Os protoliberais são também os defensores de reformas radicais ou mesmo da revolução, em alguns casos. Assim, se a gente chama eles de protoliberais, a gente vai entender esse primeiro momento revolucionário do liberalismo como sendo pertencente ao protoliberalismo e não propriamente ao liberalismo. E com isso a gente reserva o termo liberalismo para o século XIX, quando tem autores aí para usar como referência, com referência apenas autores como Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville e John Stuart Mill, entre vários outros. Há elementos comuns entre os protoliberais e os liberais, nove cientistas, esses que eu acabei de elencar, mas cabe salientar que esses autores, no século XIX, eles buscam muito mais preservar as instituições liberais já existentes ou mesmo ampliá-las e empoderá-las. Muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, contra ameaças que não vêm mais de uma monarquia toda poderosa, de uma monarquia absolutista, mas, muito pelo contrário, das maiorias populares que passavam, aos poucos, a ter direitos políticos. Pensem, por exemplo, no primeiro capítulo do da liberdade do John Stuart Mill ou, em toda a democracia na América, do Alexis de Tocqueville. O grande temor deles diz respeito à tirania da maioria que poderia surgir de um governo representativo. Os liberais, portanto, apenas esses autores do século XIX, defendem tanto o liberalismo político, a defesa do governo representativo e constitucional limitado e moderado, tanto pela separação dos poderes, quanto pelos direitos individuais, a prática da tolerância, etc., quanto o liberalismo econômico, a defesa de um Estado que interfira o mínimo possível no terreno econômico, do livre mercado em sua versão talvez mais extrema, o laissez-faire, com sua crença em um mercado autorregulado que naturalmente tende ao equilíbrio. Mas já no final do século XIX, este liberalismo nobicentista, representado pelo pensamento desses três autores, sobretudo, entra em crise e o pensamento, a ideologia liberal, se fragmenta em diversas correntes. Muitas vezes não só correntes que são divergentes, mas até opostas e excludentes. Neste momento surge, por um lado, o novo liberalismo, ou liberalismo moderno, ou ainda liberalismo social, e que mais tarde vai resultar no liberalismo igualitário, caracterizado por sua escolha de privilegiar os elementos políticos do liberalismo, ou seja, a defesa das liberdades, sobretudo, aceitando ceder partes do liberalismo econômico. Isto é, eles aceitam esses liberais, esses novos liberais, esses liberais sociais, eles aceitam um Estado que intervenha de forma mais intensa, desde que protegendo esses direitos individuais, e desde que para garantir patamares mais elevados de bem-estar e de proteção social. Então, por um lado, vai surgir esses novos liberais, liberais sociais, liberais igualitários, liberais modernos. Por outro, vai surgir os assim chamados neoliberais, que mais tarde vão começar a se designar como liberais clássicos, ou mesmo, às vezes, como liberais conservadores. Em geral, essas outras correntes do liberalismo, que surgem com a crise do liberalismo novecentista, vão ser muito mais ciosos dos elementos, propriamente, econômicos do liberalismo, do que daqueles políticos. Em suma, eu gostaria de frisar um pouco contra o rei Udo e contra uma parte ampla do liberalismo, eu gostaria de mencionar que se a gente vai pensar no liberalismo, é bom a gente ter em mente sempre essas três etapas. Uma primeira etapa que vai até as revoluções, ou que, digamos, começa a afindar com a Revolução Francesa, que são os proto-liberais. Bloch, Smith, etc. Depois, uma etapa, que é o liberalismo do século XIX, que é o liberalismo propriamente dito. Por fim, esse liberalismo entra em crise e, a partir do começo do século XX, finalzinho do século XIX, começo do século XX, a gente deve começar a falar de liberalismos no plural, porque vão ter vários liberalismos e esses liberalismos são, muitas vezes, opostos. vão estar em espectros políticos completamente diferentes. Mas, mais ainda, eu gostaria de frisar que liberalismo clássico é uma invenção tardia. Eu acho um grande equívoco utilizar o termo liberal clássico para se referir aos autores do século XIX ou mesmo antes. Locke não é um liberal clássico. Locke sequer se vê como liberal. A gente pode chamar ele de um protoliberal e a gente pode dizer que a boa parte dos elementos do liberalismo já está lá. Benjamin Constant não é um liberal clássico. Ele é um liberal que se vê como liberal, assim como John Stuart Mill, um liberal que se vê como liberal. Liberalismo clássico é algo que surge no século XX como uma crítica ao liberalismo social, ao novo liberalismo e que vai fazer aquilo, lanço aqui como uma hipótese, mais ou menos como uma hipótese, mais ou menos já como uma afirmação, uma espécie de invenção da tradição. Ou seja, no século XX alguns autores vão se contrapor ao novo liberalismo, falar, olha gente, na verdade, nós somos liberais clássicos, nós pensamos tal como os velhos liberais. Porém, por que me incomoda tanto esse uso? Quer dizer, por que eu acho ruim a gente não diferenciar, não diferenciar o pensamento desses velhos liberais, desses liberais clássicos que surgem já bem adiantados no século XX e o liberalismo no século XIX? Porque se a gente pensar, talvez, no caso mais exemplar o caso talvez mais refinado do pensamento liberal do século XIX, que é o John Stuart Mill, em obras como da liberdade, mas também o corpo inteiro das obras dele. Aquilo que seria o mais característico do liberalismo clássico, de acordo com esses autores, que é a indissociabilidade entre liberalismo político e econômico, quer dizer, acreditar que esses dois liberalismos só podem se dar juntos, que as liberdades individuais só podem se dar juntas com a liberdade econômica, com o livre mercado, em outras palavras, que a defesa dos direitos individuais, a defesa de um amplo conjunto de direitos individuais necessariamente vai junto com a defesa da propriedade privada, essa indissociabilidade que seria o próprio cerne do liberalismo clássico é algo que inexiste, que está completamente ausente, por exemplo, do pensamento do John Stuart Mill. Então, eu acho que esse elemento, essa ojeriza ao Estado interventor que garante alguns patamares de bem-estar, pode ser, é muito, os liberais clássicos do século XX são muito mais receosos, e acusam muito mais esse tipo de Estado até mesmo que os liberais nobicentistas. Então, o único recado aqui é usar com muito cuidado esse termo de liberalismo clássico, notar que ele é algo muito targil e que ele consiste em uma espécie de invenção da tradição, ou seja, liberais do século XX, liberais que são contrários ao liberalismo social, que são contrários a um novo liberalismo que tentam recriar para si uma tradição falando que eles, na verdade, são os verdadeiros liberais. Verdadeiros, entre aspas, evidentemente. Bom, sobre liberalismo econômico, propriamente dito, sobre livre mercado, laissez-faire, duas citações também. Primeira, o encanto da economia clássica consiste no pensamento de que a própria economia opera, uma vez que cada indivíduo é materialmente auto-interessado de acordo com um conjunto de pressões impessoais, as forças de mercado, que tendem, naturalmente, a promover a prosperidade econômica e o bem-estar. Por exemplo, nenhum produtor pode colocar o preço de uma mercadoria, os preços são postos pelo mercado, pelo número de bens oferecidos para a venda e pelo número de consumidores que estão querendo comprar. Estas são as forças de oferta e demanda. O mercado é um mecanismo auto-regulado, não necessita de orientação externa. O mercado deve ser livre da interferência do governo porque é administrado por aquilo que Smith se referia como uma mão invisível. Esta ideia de um mercado auto-regulado reflete a crença liberal em uma harmonia naturalmente existente entre os interesses conflitantes dentro da sociedade. Segunda citação. As ideias de livre mercado se tornaram a ortodoxia econômica no Reino Unido e nos Estados Unidos da América durante o século XIX. O ápice das crenças no livre mercado foi atingido com a doutrina do laissez-faire. Esta sugere que o Estado não deveria ter nenhum papel econômico. Deveria simplesmente deixar a economia sozinha e permitir os homens de negócios de atuar como quiserem. As ideias de laissez-faire se opunham a todas as formas de legislação fabril, incluindo restrições ao emprego de crianças, limites ao número de horas trabalhadas e a qualquer regulação das condições de trabalho. Ou seja, breve a parte aqui, os defensores do laissez-faire em sentido estrito, Cobden e Bright, por exemplo, no Reino Unido, vão ser aqueles que vão estar acusando o Estado de opressor toda vez que o Estado vai na fábrica e diz, olha, crianças de menos de sete anos não devem trabalhar mais do que 12 horas por dia. Isso seria um exemplo de Estado opressor. Cobden e Bright, que são conhecidos justamente como o liberalismo de Manchester, o liberalismo fabril, talvez em sua versão mais evidente, mais clara. Volto à citação. Tal individualismo econômico é usualmente baseado na crença de que a perseguição irrestrita do lucro conduziria em última instância ao benefício geral. Lessefer as teorias de Lessefer permaneceram fortes no Reino Unido ao longo do século XIX e nos Estados Unidos da América elas não foram desafiadas seriamente até os anos 1930. haveria muita coisa a comentar aqui até porque esse é um pouco o foco da nossa disciplina mas vou ser econômico vou falar poucas coisas até porque isso vai voltar ao longo das próximas aulas. Algumas considerações só. Em primeiro lugar frisar que Adam Smith não é não fala em Lessefer na sua obra e ele não é exatamente um pensador que caberia nesse liberalismo econômico do século XIX tal como aparece por exemplo na obra de Ciccobo e Brite e na obra de tantos outros pensadores. Por quê? Porque é verdade que Adam Smith defende que o livre mercado leva a uma sociedade abundante de abundância uma sociedade de opulência que o livre mercado melhora a vida de toda a população ele realmente acredita nisso porém ele nota que a hiperspecialização no trabalho conduz a uma uma série de patologias que tornam estúpidos a expressão é dele que tornam estúpidos os trabalhadores na medida que esses trabalhadores passam a operar de forma cada vez mais mecânica e repetitiva os mesmos gestos e aí ele vai defender que é necessário isso ele fala na riqueza das nações que é necessário a atuação do Estado na promoção de atividades educativas recreativas culturais para impedir justamente que os indivíduos se tornem tão estúpidos assim ele também vai defender num outro texto que o governo é o resultado de uma espécie de associação entre os homens ricos para explorar os homens pobres para explorar os pobres ou seja isso evidentemente não é uma descrição uma denúncia então Adam Smith vai ser muito mais crítico do que usualmente a literatura tende a apresentá-lo do que a forma como a literatura tende a apresentá-lo ele é tem muitos elementos de republicanismo tem muitos elementos que dificilmente fazem ele encaixar tão bem no liberalismo do século XIX mas sobretudo isso quer dizer o Adam Smith aceita mais intervenção estatal mais proteção social do que parte desses pensadores posteriores segunda observação é crucial tanto na compreensão do Adam Smith quanto na compreensão desses economistas liberais propriamente defensores de Jean Leccefé do século XIX a crença de acordo com a qual o livre mercado tende a uma harmonia natural quer dizer que o livre mercado seria um pouco resultado natural do desenvolvimento das sociedades enfatizo muito o termo natural mesmo e por que que eu enfatizo o termo natural porque no século XX quando economistas vão defender o livre mercado o mercado mais irrestrito possível o fim da intervenção estatal eles vão reconhecer né que essa harmonia natural não existe eles vão reconhecer que os mercados competitivos são frutos de artifícios são artifícios são resultado de artifícios né e eles vão defender que cabe a sociedade e ao estado fomentar fomentar artificialmente esses mercados né promover artificialmente esses mercados competitivos cabe ao estado né isso vai aparecer em Hayes vai aparecer em Friedman isso vai aparecer em diversos outros autores cabe ao estado promover mercados competitivos criar mercados competitivos onde eles não existem em terceiro tá e por fim pra fechar esse assunto cabe ressaltar o fato de que o discurso pro laissez-faire ele é tanto voltado ao interior de cada país né pra combater os sindicatos nascentes pra combater as demandas do movimento operário por maior regulação tá em especial do mercado de trabalho isso é demandas as mais variadas aposentadoria seguro-saúde jornada máxima de trabalho e por aí vai quanto pro exterior né pra evitar ou impedir o surgimento de alíquotas e impostos de importação e exportação sobre determinados produtos porque de acordo né com esses teóricos haveria uma vantagem comparativa na especialização de cada país na produção de apenas certas mercadorias né em vez de ter um amplo espectro de produção se cada país se especializar na produção de uma mercadoria ou de duas mercadorias ou de poucas mercadorias e aumentar a produtividade por causa dessa produção especializada então eles defendem né um livre mercado externo também isso é uma demanda uma espécie de exigência contra mercados internacionais né que vão adotar práticas protecionistas né ou seja impor cláusulas né pra importação por fim tá o estado vigia noturno último dos blocos dessa aula o liberalismo novecentista considera o estado como nas palavras de Thomas Paine mas um pensador que é mais muito mais republicano do que propriamente um liberal um mal necessário ele é necessário para ao menos estabelecer as condições para uma existência ordenada mas é um mal na medida em que impõe uma vontade coletiva na sociedade portanto limitando a liberdade e a responsabilidade do indivíduo liberais clássicos acreditam em um estado mínimo um que atua usando a metáfora de Locke como um vigia noturno nesta visão a função própria do estado é restrita a manutenção da ordem doméstica ao cumprimento dos contratos e a proteção da sociedade contra ataques externos o rei Wood comete aqui um erro essa expressão o estado vigia noturno não aparece na obra do Locke não é uma metáfora lockeana portanto ele aparece pela primeira vez num discurso de um socialista alemão chamado Ferdinand Lassal é um um socialista alemão que vai se contrapor a Marx o Marx por exemplo vai escrever a crítica ao programa de Gota basicamente contra a influência e a inspiração Lassaliana no partido social-democrata alemão então mas é o Lassal primeiro a utilizar essa expressão já de forma pejorativa no estado vigia noturno muito tempo depois ou seja já bem avançado século XIX segunda metade do século XIX segunda citação a função legítima do governo é limitada a proteção da vida liberdade e propriedade portanto o terreno do governo não deveria se estender para além de suas três funções mínimas a saber manter a ordem pública e proteger a propriedade fornecer defesa contra ataques externos assegurar que os contratos sejam cumpridos isto é mais ou menos uma sequência do item anterior do livre mercado o que os autores liberais dizem com a defesa desse estado vigia noturno é que não cabe ao estado interferir no mercado de trabalho por exemplo não caberia ao estado instituir mecanismos de proteção social como aposentadoria salário mínimo seguros contra invalidez contra acidentes de trabalho defesa da infância impedindo por exemplo o trabalho infantil e práticas assim lembrem-se no século XIX quase nada disso existia isso vai começar a surgir paulatinamente ao longo do século XIX no final do século XIX com o assim chamado estado social de Bismarck esses elementos começam a aparecer com mais força a ganhar terreno mas a verdade é que durante a maior parte do século XIX inexistia isso de forma que um trabalhador fabril por exemplo não tinha proteção social nenhuma caso ele se acidentasse durante o trabalho caso ele adoecesse e se tornasse inválido caso ele ficasse velho a partir do momento que ele era incapaz de vender a sua força de trabalho que ele não conseguia subsistir por sua própria força de trabalho ele ficaria dependente da caridade muitas vezes vinculada as igrejas ao mesmo tempo o estado não se ocupava e nem deveria se ocupar de acordo com os pensadores liberais com o oferecimento de serviços entre outros na saúde na educação então não caberia ao estado promover a instrução alfabetização etc o século XIX é muitas vezes chamado de o século liberal justamente por ter um estado que se limitava a manutenção da ordem pública da propriedade do cumprimento dos contratos e da defesa contra ataques vindos do exterior em resumo o que a gente viu nessa aula pode ser resumido dessa forma o liberalismo é uma ideologia política centrada na defesa do individualismo da liberdade da razão da justiça e da tolerância as origens desta ideologia remontam ao combate às monarquias absolutistas por meio da defesa do governo representativo e moderado da divisão dos poderes dos direitos individuais da tolerância e do livre mercado em obras de protoliberais como John Locke e Adam Smith mas o liberalismo em sentido estrito surge tão somente no século XIX com a ênfase na preservação das instituições liberais contra ameaças surgidas de supostos excessos da democracia que poderiam conduzir rumo a uma tirania da maioria um conceito crucial nas obras tanto de Alexis de Tocqueville que é quem cunha o termo quanto de John Stuart Mill os liberais defendem um estado que interfira o mínimo possível pejorativamente chamado de estado vigia noturno pois acreditam que o livre mercado conduziria naturalmente a uma situação de abundância que beneficiaria a todos no final do século XIX esta ideologia se fragmenta em diversas correntes mas que podem ser aglutinadas em dois movimentos principais por um lado o novo liberalismo o liberalismo moderno ou endoliberalismo social mais tarde também chamado de liberalismo igualitário que aceitará maiores intervenções estatais para segurar patamares elevados de bem-estar e de proteção social por outro o neoliberalismo o liberalismo clássico ou mesmo o conservadorismo liberal crítico à ampliação da proteção estatal e defensor de mecanismos artificiais para promoção de mercados competitivos na aula de hoje para preparar para elaborar a aula de hoje eu utilizei sobretudo a terceira referência mas utilizei estas três referências muito obrigado